Eu tô recebendo aqui nos estúdios, rapaz, os homens tá fazendo até pose, né? Tu viu aqui, hein? Bob Almeida! Esse cara aqui, vamos mais pra cá, porque ó, pronto, tá vendo ali? Agora nós estamos bem no meio, bem no meio da trave. Agora eu duvido que entre algum gol. Como é que tá, Bob? Tudo bem, e tá chegando aí o mês mais esperado do ano. E o Piauí se preparando pra esses grandes eventos que vai acontecer. Pois é, o Bob, essa voz de locutor, é porque ele é locutor mesmo. Já teve rádio comunitária lá na cidade de Lagoa e tudo mais. Faz parte da... é o presidente da Federação Piauense de Padrilhas Juninas. E nós estamos organizando na parceria com 100% Forró Promoções, a TV Cidade Verde. Aí, o Nacional de Padrilhas Juninas. Aí, essas imagens aí, enquanto a gente tá conversando, essas imagens nós gravamos em Águas Lindas de Goiás. E eu estive lá representando a Fé Pico, certo? E aí, é o ensaio da Mesh Mesh, que é a Padrilha Campeã, né? Lá do seu Zé Pereira. Enquanto a gente vai conversando, a gente vai mostrando. Porque o Brasil tá se preparando pra esse nacional, né, Bob? Há uma grande expectativa de todo o Brasil, dos 21 estados que são filiados à Confebrac, a confederação maior de Padrilhas Juninas, pra se apresentarem aqui no Piauí dia 18 e 19. É uma das maiores festas, se não a maior festa cultural do Brasil. E as quadrilhas juninas estarão aqui buscando o título da melhor quadrilha do Brasil, dia 18 e 19 de julho. Pois é, essas imagens aí, como eu falei, é lá em Fica Vizinho, a Ceilândia, a Samambaia lá no Distrito Federal, já é no estado de Goiás. E isso serve pra gente poder mostrar como é que tá a preparação, não é isso? Porque, principalmente aqui no Piauí, que serão dois representantes que irão representar o estado. A gente já teve em Parnaíba, já teve Deméval Lubão, agora fomos ao Distrito Federal, a Goiás. A gente tá mostrando como é que tá a movimentação do mundo junino. Com certeza, Teresina é exemplo também do interior, como a região do Médio Parnaíba, a região sul, a região da Parnaíba, está se preparando, buscando as classificatórias pra chegarem à grande final estadual dia 3 e 4 de julho, que será aqui em Teresina. E o Piauí, por ser sede, entrará com duas representantes no 11º Festival Nacional de Quadrilhas Juninas. Olha, Bob, essas imagens aí, o Bob tá vendo agora, é exatamente do lançamento do circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e a redondeza todinha também, porque também participa, por exemplo, do quadrilhas lá do Goiás, que já fica lá pertinho. Isso aí foi exatamente o lançamento, sexta-feira passada, o circuito e o concurso de Quadrilhas Juninas, que é promovido por uma associada da Confebrá, que é a Linko da EFE, não é isso? Exatamente. E o público piauiense, a nação quadrilheira, vai ter a oportunidade, dia 3 e 4, de estar conferindo a diversidade cultural do mundo junino, o Piauí, o Nordeste, a região Norte, a região Centro-Oeste, vão estar aqui, cada um representando o seu estado e teremos, sem dúvida, um dos maiores espetáculos juninos que o Piauí já viu. O pontapé inicial aqui em Teresina, dia 9, no Riverside? Dia 9, no Riverside, essa parceria aí com o Riverside Shop, a gente vai estar abrindo o primeiro evento da federação, dia 9, a gente vai escolher a nossa representante, que estará em Goiânia, dia 9 de julho, na disputa do título nacional de Rainha Junina. Um detalhe aí, o Piauí, em 2013, trouxe esse título para cá e, sem dúvida, em consequência disso, hoje nós somos uma das maiores referências no estilo Rainha Junina e, sem dúvida, vamos lá para fazer bonito. O título é só uma consequência. A gente espera que o público, que o telespectador do 100% Forró esteja acompanhando as etapas classificatórias de Teresina. Será o Arraial da Capital, exatamente no Arraial dos Namorados, dentro do Riverside Shop. É, e só lembrando que dia 12 tem a classificatória em Demerval Lobão, do Médio Parnaíba. Aí nós teremos também lá em Cocal, no final do mês. Dia 28 de junho em Cocal, dia 22 de junho em São Miguel do Tapuio. Estamos vendo mais outras parcerias. Demerval Lobão, dia 12, recebe oito concorrentes e estarão tentando a classificatória para a grande final estadual. Pronto, esse foi o Bob. E é informação demais, senão nós vamos ter que fazer um especial todinho somente de São João, para que a gente possa estar mostrando as imagens, fazendo tudo, porque, ó, já estou todo com o ritmo. Olha o som. Obrigado, gente. Parabéns pelo trabalho. Manda um abraço aqui para o Zé Pereira, que é o presidente de honra da Confebra, que nos recebeu lá em Brasília em nome da CEPI. O nosso amigo Zé Pereira é uma das maiores referências do movimento junino nacional. O Claudeci, que é um dos líderes também. O Márcio, que hoje é o atual presidente da LICDF. Um abraço a todos eles. Fui muito bem recebido lá. Falando em nome de CEPI, que lá é o bicho tem moral.